Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju, e nesse vídeo eu trouxe dicas de planners pra 2022. Esse é um vídeo que eu adoro fazer, que geralmente eu faço mais cedo, lá pra novembro, começo de dezembro no máximo. Mas esse ano eu tive alguns imprevistos, algumas complicações até de saúde também, que eu até compartilhei com vocês lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, aproveita pra seguir, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E lá tem até um destaque escrito Voltei, então se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso que aconteceu, é só clicar lá naquele destaque e assistir os stories. Mas, mesmo tendo demorado muito pra realmente trazer esse vídeo aqui pra vocês, eu sei que muitos de vocês até já compraram planner e tudo mais, eu acho que essas também são papelarias muito legais de vocês conhecerem, que tem um trabalho muito bonito e que eu gosto muito, que eu já conheço. Indico pra vocês, pra vocês pesquisarem, de repente, até pros próximos anos também. Ou, caso não tenham comprado ainda planners, olha, tenho aqui algumas dicas de planners lindos e super completos, super legais pra vocês. E planners também que são a minha cara, então eu trouxe nesse vídeo realmente planners que eu confio, que eu gosto, que eu acho que tem o meu jeitinho, assim, sabe? E eu acho que muitos de vocês se identificam também com a forma como eu gosto de me organizar e pode ser que vocês gostem dessas dicas. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada planner, vou mostrar a visão semanal, a visão mensal, que eu mais gosto num planner também, mostrar um pouco do material desses planners. E eu vou deixar o link pra todas as papelarias aqui na descrição do vídeo, porque pode ser que alguma delas já não tenha mais planner em estoque, ou mesmo o modelo que eu mostrar pra vocês já esteja esgotado. Mas eles também, geralmente, tem outros modelos além desses que eu vou mostrar pra vocês, outros modelos de capa também. E aí vocês podem conferir tudo, valores, etc., com essas papelarias. Então fica ligado nos links aqui na descrição do vídeo. E pra quem não sabe, aqui no canal tem uma playlist chamada Papelaria, e lá vocês encontram vários vídeos sobre esse assunto. Eu adoro coisas de papelaria, então tem muitos vídeos aqui no canal mesmo. E também tem uma outra playlist chamada Organização. Lá tem dicas de organização, tem os aplicativos que eu uso também pra me organizar, tem, assim, sobre a minha organização da vida também. Inclusive, em 2022 eu quero atualizar um vídeo desses, pelo menos, pra vocês, explicando como eu me organizo, como tá a minha organização atual. Então fiquem de olho nessas playlists e aqui no canal, porque tem muito vídeo sobre esse assunto vindo por aí, tá? Agora vamos para a tour dos planners. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do acabamento, de como são esses planners bem de pertinho, e o interior deles, como é a divisão dessa organização e planejamento que eles propõem. Vou começar com o planner da Lowy, que é um planner com uma proposta mais minimalista, mais básica, clean. Ele tem essa estampa em listras, né? Eles me enviaram esse modelinho. Ele tem um elástico aqui por fora. E a capa é uma capa dura, bem resistente. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das páginas por dentro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Depois então da divisão dos meses em um papel mais grossinho, uma gramatura mais alta, a gente tem o planejamento do mês, né? Começa então com o meu mês, com algumas informações aqui, checklist, metas do ano pra você colocar, metas do mês também, notas. E aí vem pra página do planejamento mensal em duas páginas com bastante espaço e as folhas elas são em gramatura 90, um papel branco. Depois a gente vem pro planejamento da semana, que é a configuração que eu mais gosto, que é na vertical. Eu acho muito a minha cara fazer lista, né? Às vezes dando check também, fazendo uma bolinha, um quadradinho pra dar check. E essa é uma visão bem clean, mas que dá pra você anotar muita coisa, porque toda a página que é aproveitada mesmo pra anotações, né? Então você tem pouco espaço de margem, o que é legal pra aproveitar bem, pra quem tem uma letra maior e tudo. Eu acho super legal. E aqui é o final, então, do mês. Temos a parte de finanças. Então aqui tem duas páginas, bastante espaço também pra entradas e saídas, pra descrição, né? Dos seus gastos, ganhos. Resumo do mês. E uma página de anotações quadriculada. O próximo planner é da Missing. Essa é uma papelaria com uma proposta mais fun, mais divertida, com cores mais vibrantes. E aqui a gente tem o detalhe da borda arredondada, que é muito legal também. Tem elástico também, pra segurar a capa. E a capa tem essa proposta mais divertida, com a repetição aqui da frase make it happen. E também em capa dura. E também em capa dura. No planner da Missing, então, a gente tem a divisão dos meses, dessa forma, mais colorida. Também com a capa aqui do mês, né? Em um material mais durinho. E as páginas são em papel pólen amarelado, gramatura 80. Essa é a página do planejamento do mês. Então é em apenas uma página mesmo, a visão do mês. E aqui a gente tem um espaço para destaque do mês, uma página pontilhada. No planejamento da semana, a gente tem uma configuração na horizontal. Então tem aqui todos os dias da semana do mesmo tamanho. Aqui em cima tem um espaço para fazer um tracking de hábitos. E anotações da semana. Também é um planner com uma proposta mais simples, com menos espaços e coisas para preencher. O que é legal também, porque a gente consegue realmente preencher todas as páginas. Não deixar muita coisa em branco, né? Então é um planner também que é muito bacana. E ao final de cada mês, tem a parte do controle financeiro, wishlist e páginas de anotações. O próximo planner é o planner da Leve Riso. E como eu falei com vocês, todas essas papelarias tem vários modelos de planners e várias opções de capa. Então é legal entrar no site mesmo e conferir todas as opções disponíveis. Esse que eu peguei para mostrar para vocês, ele é bem legal porque ele também tem uma vibe mais divertida, com capa bem colorida, com cores assim, bem vibrantes. E esse, se eu não me engano, é o modelo mais completo da Leve Riso, que tem muita coisa, tanto que ele é até mais grossinho. O material da capa também é muito bom, bem durinho. O espiral também. Essa foi a marca, inclusive, do planner que eu usei nesse ano de 2021. E ele vem também com esse elástico aqui para fechar a capa. Vou mostrar agora por dentro. E ele vem também com esse elástico aqui para fechar a capa. Agora vamos para o planejamento dos meses, né? Essa aqui é a parte que divide os meses. Então cada mês tem uma estampa, uma cor diferente também, tem uma gramatura mais alta. As páginas são na gramatura 90. Começa o mês com um quadro de visualizações. E aqui a gente tem o planejamento do mês, na metade de uma página. Aqui embaixo é a frequência de hábitos. Um espaço aqui para fazer lista, para fazer anotações. É pontilhado de um lado e pautado do outro. E aqui a gente vem para o planejamento semanal, que é, como eu falei para vocês, o que é mais interessante para mim. É a parte que a gente mais usa, né? No ano inteiro. Então acho que é o que mais me preocupa num planner, né? O que eu mais observo na hora de escolher um planner. E essa é a mesma configuração, inclusive, do planner que eu usei nesse ano de 2021, né? Porque eu usei um planner da Leve Riso. E a configuração do planejamento semanal era a mesma coisa. E eu me adaptei muito a esse formato. Aqui a gente tem duas colunas com bolinhas para a gente dar check. As páginas, elas são amareladas, tem uma textura gostosa. E esse é um planner de um modelo não datado. Mas também tem planners datados lá na Leve Riso, tá? Então é só escolher o tipo de planner que vocês mais gostam mesmo. Aqui tem os passos para prioridades, conquistas da semana. E ao final do mês, temos o planejamento financeiro. Esse é um planner muito completo. Então tem muitas páginas aqui para finanças. Aqui tem entradas, saídas. Aqui tem compras do cartão de crédito. E aqui um resumão dos gastos, né? Por categoria, se você quiser fazer. E um balanço do mês. Então tem bastante área para quem gosta de preencher as finanças. E aqui no finalzinho ainda tem o meu mês em uma página. Para você anotar algumas coisas sobre o mês. E meu ciclo. E aqui uma página de anotações. Oi, gente! Interrompendo aqui o vídeo rapidinho para saber o que vocês estão achando. Se vocês já deixaram um curtir neste vídeo. Porque esse é um tipo de conteúdo que eu amo. E eu quero muito saber se vocês amam também. Se vocês gostam. Querem ver mais sobre esses assuntos aqui no canal. Então deixa o curtir aqui embaixo se você gosta. E aproveita para ao final do vídeo. Me contar aqui nos comentários. Qual o seu planner preferido. Qual desses planners que eu mostrei você escolheria. Se você pudesse escolher um desses. Se você pudesse ganhar um desses. De repente, qual deles você escolheria. Deixa aqui nos comentários para eu saber. O próximo planner é da Livi Papelaria. E esse é um planner com uma capa também bem colorida. Porém em tons mais neutros. Mais românticos. Tem aqui o ano, né? E é uma capa que não vem com elástico para fechar. Ela é só assim mesmo. E é uma capa dura que também parece ser muito resistente. E é uma capa dura que também parece ser muito resistente. E é uma capa dura que também parece ser muito resistente. Vamos para o planejamento dos meses. Todo mês começa com uma página como essa. Com o nome do mês. Com o espaço para você fazer algumas anotações. E as divisórias aqui também. Material mais durinho. E começa com os objetivos do mês e as finanças. Aqui tem mais páginas de finanças. São três páginas de finanças. Aqui tem um balanço. Logo embaixo. E depois o planejamento do mês. Aqui em duas páginas. Tem um espaço também para anotações. E depois a gente vai para o planejamento semanal. Esse planejamento semanal. Assim como todo planner. Ele é bem decoradinho. Bem colorido. Esse é um planner mais enfeitado. Do que as outras opções que eu mostrei para vocês até agora. Mais coloridinho. E todo começo de mês. Começa com uma ilustração. Às vezes um pouco menor. Às vezes maiorzinha. E essa ilustração é justamente para organizar essa página do planejamento semanal. Para se iniciar na segunda e terminar no domingo. Então aqui a gente tem um planejamento. Que também é em colunas. Mas na verdade a gente tem aqui cada coluna sendo um dia da semana mesmo. Então você tem uma espécie de lista mesmo. Então dá para imaginar que essa página é assim. Como se fosse quadriculada. Então você tem um quadrado para cada dia da semana. Em tamanhos iguais. Com as bolinhas de check. Tudo coloridinho também. Com espaço aqui para anotações. E controle de hábito. Tem aqui também um espaço para prioridade da semana. E eu gostei muito desse planejamento semanal. Nessa configuração. Nesse layout. Porque eu gosto bastante do formato lista mesmo. Para organizar as tarefas. Então achei bem legal. Gosto muito da bolinha de check também. E ao final do mês. A gente tem três páginas aqui de anotações. Três páginas pautadas. E a roda da vida. Todos os meses são assim. O último planner que eu vou apresentar para vocês. É o da entrelaço. Esse aqui já veio até com o meu nome gravado aqui. Em hot stamp dourado. Aqui também tem um detalhe em dourado. Aqui com umas estrelinhas. Lá eles tem outras capas também. E esse é um formato bem diferente dos outros. Que eu mostrei até agora. Ele também tem aqui o elástico. Para segurar a capa. E é uma capa diferente. É uma capa estilo meio fichário. Eu não sei se tem um nome específico para isso. Mas é um formato diferente. Ele não é em espiral por fora. Ele tem essa capa que envolve todo o planner. E a capa é dura. E tem essas caneletas nas pontas. Para proteger a pontinha do planner. E aí Amém. Amém. Agora vamos para o planejamento dos meses. Todos os meses começam com uma divisória como essa, que é num material mais plástico, que é bem legal também. E aí tem a página meu mês, com espaço de caixa de entrada pra você jogar as tarefas ali e depois organizar por categorias. Depois a gente tem o planejamento mensal, que tem uma parte bem grande, né, pra você anotar, tem bastante espaço em duas páginas. As páginas, inclusive, são brancas e na gramatura 120. Depois a gente tem duas páginas pra finanças, com bastante espaço pra entradas, gastos variáveis, gastos fixos, cartão de crédito. E depois a parte que mais me interessa, que é o planejamento semanal. Esse é um layout que eu gosto muito, que é em lista, né, que é na vertical, com bolinhas pra você dar check, né. Tem duas linhas pra cada tarefa, então eu gosto muito dessa visão. Tem um espaço aqui em cima pra, de repente, você colocar prioridades da semana, um espaço pra você colocar o tracker de hábitos e gratidão. A única coisa que eu observei nessa parte do planejamento semanal é que talvez pro meu tamanho de letra fique um pouquinho apertadinho, né, porque parece que essa página, ela é um pouco menor do que o tamanho padrão, não sei. Eu sinto que ficou um pouco apertado aqui. Mesmo tendo duas linhas, eu acho que pra minha letra talvez fique um pouco pequeno. E ao fim do mês tem três páginas de folhas pautadas pra anotações. Esqueci de avisar que ele também tem um espaço pra colocar caneta e fitinha. E alguns dos outros que eu mostrei pra vocês, acho que quase todos ou todos, também tem fitinha pra marcar a página. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer mais opções de planner, papelarias diferentes e que fazem um trabalho tão bonito, tão bacana. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei lá no começo do vídeo, o link pra essas papelarias pra vocês conhecerem mais, verem outros modelos, verem outros modelos de capa também dos planners. E outros produtos também, porque essas lojas às vezes vendem caderninhos, vendem outros produtos de papelaria super legais também, que ajudam na organização do dia a dia. E deixo aqui o aviso que em breve terá vídeo aqui no canal mostrando o planner escolhido com mais detalhes. O planner que eu vou usar em 2022. Vou fazer um vídeo só pra ele, mostrando como eu pretendo usá-lo, mostrando mais detalhes das outras partes, né, dos extras que vêm no planner. Então fiquem de olho aqui no canal que em breve vai ao ar esse vídeo, tá? Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, nome e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho